Bom, galerinha, eu dei rec aqui na câmera, eu tô aqui com a Pérola. A gente tava ali no restaurante almoçando e vocês não vão acreditar, galerinha. A gente voltou aqui pro carro e, gente, deixaram um bilhete muito assustador aqui pra Pérola grudada no carro. Olha isso, filha. A gente tá aqui perto da linha do trem, ó, e deixaram esse bilhete aqui muito estranho. Eu não sei quem foi, pode ser que seja alguém que nos conheça, mas, de novo, uma charada pra Pérola poder adivinhar. Deixa eu ver. Pera aí. Segura aqui, Pérola. Olha isso, gente. Olha isso que tá escrito aqui, ó. Abrei, filha. Fiu e Tic Tac. Venha me encontrar e desenhar um trem aqui atrás. Segura, filha, aqui pra eu mostrar pra galerinha. E desenhar um trem aqui atrás, gente. Assim, gente, vou falar a verdade pra vocês. Hoje tá um dia muito assustador aqui, ó. Tá muita neblina, tá muito frio. A gente acabou de almoçar agora. Ainda bem que a gente tá com cravaco. E assim, a gente tá aqui pertinho da linha do trem. E eu não sei se é uma charada pro bem ou se é uma charada pro mal, Pérola. Bom, galerinha, eu tô com muito medo, mas a gente vai seguir essa pista. Bora, filha. Sim. Então vamos, filha, dá um mapa aqui, ó. Tá escrito aqui embaixo. Então vai, vai seguindo, vai seguindo. Bom, gente, nós vamos seguir a pista pela linha do trem. Claro que eu vou longe, né, porque é muito perigoso. Vou aqui do ladinho aqui. Ó, mas como vocês podem ver, é um lugar muito assustador. Ó, vai tendo aqui na pista, tem que ir reto e depois virar pra esquerda. Não, eu acho que aqui não existe. Direita. É, direita. Dá a mão pra mamãe pra atravessar. A gente não acredita que eu tô fazendo isso, viu? De novo, tudo de novo, Pérola. E aí, rapaz. Pare, olha, escute. Tá falando que tem que ser reto, mãe. Tem que ser reto? Vamos esperar a barra passar. Ai, meu Deus. Tá pensando que tem que ser reto. Desculpa esse barulho, filha de fogos. Tô uma casa de fogo logo. Tem que ir reto. Eu acho meio perigoso, Pérola. Peraí, tudo assim, tá fazendo aquele... E aí, depois, tem que vir. É que susto, qualquer coisa leva um susto. Vamos por aqui, ó. Não, eu tô com medo. Ai, gente, quero terminar esse vídeo. Eu tô com medo. Vamos logo. Agora você quis ir, agora vamos. Ela tá dizendo que tem que ser reto. É nessa pista. Cuidado. É nessa linha mesmo. É nessa pista. É, tá dizendo aqui. Que é nessa pista. Depois de muito bate-boca. Bom, gente. Será que é aquela pessoa lá com a sacola? Não sei. Que eu tô com medo, tá, irmão? Mas acho que... Pérola, vem cá. Eu acho que não é ela que deixou o bilhete. Ela começou a andar, ó. Gente, aqui é muito... Eu tô com muito medo, gente. Ó. Filha, olha isso aqui. É. Gente, tem uma lua aqui. Não mexe, não mexe. Não toque nada. Não toque nada, Pérola. Pronto, gente. Isso tá me assustando. Isso tá me assustando. Tô falando sério. Começa a blusa. Filha, qualquer coisa, você corre, hein? Bom, gente. Vamos seguir um pouquinho mais adiante. A gente já encontrou várias coisas. Luva, chinelo. Ai, gente. Ó, mãe. Aqui na pista sedente. Só tem que seguir reto e virar naquela. Vamos. Cadê que a gente vai achar? No sério. Vamos seguir só mais um pouquinho reto, porque eu tô começando a ficar com muito medo. Ele tá começando a chover. Não é, não é. Gente, vamos lá. Eu tô com medo disso aqui, ó. Pera, vamos seguir mais um pouquinho. Filha, qualquer coisa que você quer correr, corre, hein? Tá bom. Pera. Ai, gente. Que horror. Muito tempo aqui. Gente do céu, o que que é isso? Tô escutando algum barulho aqui. Pera. Fica aí, filha. Gente do céu. Ai, fiz ele alguma coisa aqui, Pérola. O que que é isso? Pera aí, pera aí. Não mexe em nada. Não toque em nada, Pérola. Não toca. Não toque em nada. Pera aí, filha. Desce aqui. Desce aqui. Não toque em nada. Não toque em nada. Que? Tem uma boneca. No céu, tá em pão. Ai, gente. Que horror. O que que é isso, gente? Não sei. Pera aí, gente. O que que é isso? O que que é isso aqui? Não toque em nada, Pérola. Não toque em nada. Que horror, filha. Não pode acabar isso. Você não gostou? Para. Mas eu quero ver o que mais que tem aqui embaixo. Tem alguma coisa dura por aqui, ó. Pera aí, gente. Pera, filha. Puxa. Ai, que medo. Mas que horror, Pérola. O que que é isso? O que que é isso? Pérola, pera aí, pera. Pera, pera. O que que é aquilo ali? Gente, tem alguém ali. Eu não vi nada. Tá bom aqui. Gente, o que que é aquilo? Vai, moleque. Olha o bicho vindo, moleque. Pérola, vai, vai. Pega a boneca. Corre, Pérola, corre. Corre daqui. Vai. Gente do céu. O que que é aquilo? É uma xolofompila. Meu Deus. Vai, filha. Vai, 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 vai. Vai, Pérola. Vai, Pérola. Vai, Pérola. Vai, Pérola. Vai, Pérola. Pérola, gente. Pera aí, filha. Pera aí. Gente, não dá para ver direito. Pera aí. Pérola, o que que é aquilo? Vai, filha. Não fica perto que a mãe está com medo. Não fica perto. É aquela boneca de novo do cinema. Filha, corre. Corre, filha. Tira o cachorrinho. Salva o cachorrinho. Vai. Alguns momentos depois. Gente, eu estou com medo de filmar para lá. Gente, ele é espião da boneca. Eu tenho certeza disso. Ele é espião. Ele é espião. Será que ele é um cachorro? Gente, eu estou com medo desse cachorro. Ele é espião da boneca. Porque ele foi lá no final onde a boneca estava. Ela não está mais aparecendo, ó. Porque aqui já é rodovia. Olha lá, ele voltando. Pérola, ele é espião da boneca, Pérola. Ah, então é isso. Ou será que ele é a boneca? Nada a ver. Pérola, vamos embora. Cadê a boneca que a gente achou? Deixa eu pegar aqui, gente. Cara aí. Eu vou levar isso aqui embora. Porque deve ter mais alguma pista aqui. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Não, eu não vou deixar essa boneca aqui. Eu vou levar ela embora. Vamos, gente. Vamos para o carro. Não, eu vou levar ela embora. Já sujei tudo mesmo. Eu vou levar ela porque deve ter mais alguma pista aqui. Você não quer sujar mais ainda. Não, bora, bora. Vamos, vamos. Vamos para o carro, gente. Bom, gente, vamos embora, vamos embora. Chegamos aqui perto do carro. Já estamos saubes. Gente, olha a cor do pé da Pérola. Deixa eu ver. Essa Pérola. Olha aqui para a mamãe. Não entre no carro da mamãe que se perde. Deixa eu te falar uma coisa. Olha aqui. Olha aqui para a mamãe. Eu não quero mais que você venha com a mamãe. Eu acho muito perigoso para você. Não, mãe, deixa com você. Vamos para o quadro ciclo. Eu acho muito perigoso, filha. Não, mãe, vamos para o quadro ciclo. Bom, gente, eu vou ver o que eu vou fazer. Olha a cor que ficou o pé da Pérola. Você e vocês. Olha só a cor do meu pé. Você e vocês. A gente tentando entender o que é essas pistas, o que são esses enigmas. Eu trouxe a boneca, gente. Eu trouxe. Eu trouxe porque eu vou jogar ela no lixo. Eu não posso fazer coisa jogada. Eu fiquei com medo de deixar ali. E eu aprendi na escola que não pode brincar com essa jogada. Não pode deixar coisa jogada. Então, gente, eu vou levar ela e vou jogar ela no lixo. Talvez possa ter mais alguma pista aqui dentro. E eu tenho que descobrir o que essa boneca quer. Eu estou com muito medo. Ela é muito assustadora. Não dá para saber se é uma boneca, se é um monstro. Eu não estou conseguindo entender o que é aquilo, Pérola. Bom, gente, agora vamos tomar mágoa porque eu não estou aguentando nem falar mais. Minha voz não está mais saindo porque eu fiquei muito assustada com tudo isso. E eu fico muito preocupada com a Pérola. Eu tenho medo da Pérola tropeçar. Eu tenho medo da Pérola cair. Da Pérola eu não conseguir correr. Então, gente, eu vou pensar. Eu não sei se eu vou levar mais a Pérola. Se tiver mais cores, se essa boneca quer colocar mais pistas. Eu não sei se eu vou levar a Pérola junto. Mas, por favor, me leva. Vamos pensar. Vamos tomar mágoa. Eu quero muito descobrir quem que é esse monstro. Vamos tomar mágoa e vamos conversar sobre isso. Vamos. Doze segundos depois. Bom, galerinha, agora a gente vem no lugar mais seguro para conversar. A Pérola acabou de almoçar e a família já veio tomar suco. Eu vou tomar um paquete. Vitor, a Pérola vai tomar um suquinho. Ô, Pérola, agora eu quero que você me diga aqui, ó. Você ficou muito assustada com aquilo tudo? Você vai ter coragem de voltar com a mãe? De quadriciclo, que daí dá para a gente correr, né? Daí você vai subir atrás e eu vou na frente. Você vai dirigindo? Aham. Então, tá bom, gente. É o seguinte. Se acontecer de novo, se tiver mais enigmas, se tiver mais alguma coisa de pista, a gente vai pegar o quadriciclo ou o carrinho da Pérola e a gente vai tentar descobrir o que que está acontecendo, o que é esse enigma de combinado, Pérola. Então é isso aí, filha. O que foi? Asustância? Pergunta aqui se a galerinha gostou do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, o vídeo me deixou crescer e se inscrevam no vídeo. Fui! 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 Tchau, tchau.